Oi gente, tudo bem? A gente vai começar aqui mais um vídeo, vai dar continuidade ali na cozinha. Não lembro o que foi a última coisa que a gente mostrou, acho que foi da península, né? Que tinha encerrado, encerrado completamente não. Vocês vão ver no vídeo aí como é que tá. E aí vocês vão acompanhar o que eu falei pra vocês que a gente ia dar continuidade mexendo na cozinha, tá? Então gente, ó, a gente vai substituir essas prateleiras, vai tirar elas e vai aumentar essa aqui também um pouquinho, vai vir até aqui, ó. Até na quininha aqui com o ripado. Essas madeiras aqui, elas selaram, ficaram feias. Tá vendo, ó? Tá torta. Vou arrancar fora, já cortei as outras aqui, ó. Agora eu vou colar uma na outra aqui e vou mostrar pra vocês colando. A cor desse MDF amadeirado é carvalho treviso. É o amadeirado que a gente usa pra fazer tudo no tom de madeira. Os ripados da sala, todos os amadeirados da cozinha, é sempre com esse tom de madeira. O balcão era outra cor de madeira e eu revesti com vinil carvalho 1704. E aí a prateleira, como vocês viram lá, o Robson vai mostrar, que a gente usava tábuas de pinos revestida com o vinil. Só que a madeira acabou entortando e não ficou legal e a gente resolveu fazer, refazer a prateleira do mesmo jeitinho, só que usando realmente a madeira. A gente não sabia se ia ficar legal colar de uma peça na outra pra colocar como suporte invisível. Aí a gente fez na sala, deu certo. Aí a gente resolveu trocar e tirar. Essa aí ficou com acabamento melhor, tá? Só a nossa cabeceira do quarto casal, que não é nesse tom de madeira, é outro tom. Mas só ela mesmo que é diferente. O resto do amadeirado aqui é tudo esse mesmo tom do carvalho treviso. A galera já foi tudo feito aqui, ó. Foi furado. Ó, as prateleiras já foram furadas. Desculpa a imagem aí que tá de noite já. Viu no sombra. Já foram todas as furadas, ó. Essa aqui também, ó. Agora vou encaixar ali pra vocês verem como é que é. Tem vídeo aí no canal, galera, ensinando a fazer isso aqui, tá? Deixa passando aí no cardzinho. O cardzinho. O cardzinho. Vamos lá. Vamos lá. O Robson vai prender aqui, ó, você já viu ele colocando a madeira no local, né? Aqui, ó, é um pedaço assim, pequeno, e ali o outro é daquela forma, onde eles encontram ali. Só que ele pode acabar afastando ali e emendando com o outro. Ele vai colocar um parafuso ali assim, que vai encaixar. Daqui, prendendo pra essa aqui, ó. Que aí evita dela ficar... Sair, né, da posição. Porque não tem como fazer uma peça inteira pra encaixar aqui com esse... Com esse coisa invisível, né? É. É, e aí, depois passa a fita de borda pro cima e não mostra o parafuso. A mesma coisa aqui, aqui vocês podem ver, ó, tá vendo? Ele encaixou ali, essa peça acabou ficando um pouco mais levantada, mas isso é por causa do negócio também, né, amor? Que pode ter amassado pra cima. Não, não, mas é bom deixar ele prender um pouco pra cima, que acontece quando bota a peso e ele não sela. Mas a daqui já tá bem preso, ó. Aí, no caso, ultrapassou assim porque o suporte invisível tava amassado assim pra cima. Aí, agora ele puxa aqui, ó, e prende com o parafuso, aí ele fica ali, ó, certinho, tá vendo? E é isso, é assim que coloca aqui a prateleira, bem melhor. Aí, aqui, eu falei com ele pra puxar até aqui, porque antes não era, né? Antes tinha um espaçozinho, tinha deixado espaço. Eu mostrei pra eles aqui, eu mostrei pra eles que era aqui assim, aí a gente ia colocar encostadinha ali. Aí, agora, a gente vai fitar essa madeirinha aqui do lado também, que não é fitada. Esse ripado aqui, a gente já tem no canal como que a gente fez, tá? Que é o daqui e lá pra sala, que lá da sala tem a visão de lá, a gente trouxe até ali. Olha que diferença, ficou bem melhor. Pode colocar? Pode. Eita. Primeiro, você faz um furo, só marca assim, né? Faz um pouquinho. Depois, você vai e vai fazendo assim com a broca, ó. Até ela ficar assim, ó. Tipo, meio 45 graus. Que aí, ela fura tanto essa madeira, quanto a madeira de trás e o parafuso pega nas duas. Olha lá, depois a cabecinha do parafuso fica escondida aqui dentro do buraco, aí passa a fita por cima, não mostra o parafuso nenhum. Você explicou sobre ter colado uma peça na outra? Essas peças aqui? Não. Eu mostrei colando. Ah, tá. Porque ele que tava gravando aí, que eu tava ocupada ali, MDF de um e meio com o outro de um e meio. Sei. Tá, colou um no outro e aí fica essa espessura grossa. O parafuso também tem que ser correspondente, aqui assim, ó. Você dá uma medida assim, mais ou menos, pra você ver se o parafuso pega lá na madeira, tá? O parafuso não pode ser parafuso muito grosso também, senão racha o MDF, tá? Ok, que beleza. Prontinho galera, aí como é que o parafuso fica, deixa eu ver se consigo focar aqui. Aí, olha lá como é que o parafuso fica, ó. Vou mostrar aqui em cima também, ó. Aí quando a fita passar aqui por cima, tampa tudo e ninguém vê parafuso. Gente, ele tá fitando não, tá passando a cola ali, ó. Passa a cola e depois passa a cola aqui na fita de borda, que é isso aqui, ó. Fita de borda, vocês encontram em lojas de macenaria, lojas que vende produtos para macineiros, onde você compra o MDF. E, mais uma vez, eu sempre falo, muita gente pergunta como que eu faço para comprar o MDF. A gente compra aquela chapa inteira e corta fazendo as coisas aqui. Porque em casa a gente que faz tudo, tá? Se você é novo aqui no canal, dá uma olhada aqui no canal, que aqui a gente faz tudo. Inclusive esses armários, tudo isso aqui foi a gente que fez. Aí vocês acompanham aí no canal que vocês vão ver. Aí a gente compra o MDF em lojas de macenaria. Aí você pesquisa no Google. Loja que fornece MDF para maceneiros na cidade tal. Então, loja que fornece produtos para macenaria na cidade tal. E coloca o nome da sua cidade. Sempre vai aparecer alguma loja aí na sua região, na sua cidade. Aqui mesmo onde a gente mora tem o quê? Umas três lojas, né? Na região. São três. Aí a gente... É necessário, né? A gente compra... A gente mora em Búzio e a gente compra em Cabo Frio. Aqui em Búzio, por exemplo, não tem. Aí a gente compra na loja lá em Cabo Frio. E é isso, gente. Agora ele tá passando a cola ali, que é a cola de contato. Aí depois espera secar ao toque. Quando você clicar assim, que já tá sequinho, não tá grudando. Clica não, você tocar. Quando você tocar lá, que ele tiver sequinho. Tipo assim... Tocou e o dedo não ficou colado. Não ficou grudando, sujando o dedo, né? Vai ficar só assim. Você vai ver que vai estar ao toque. Aí você já pode colar. E tem que passar a cola lá e a cola aqui. O mesmo processo. Passa a cola aqui e vê que não tá saindo no dedo. Aí você vai e coloca lá. Que é onde tem um contato. Dessa cola com aquela cola. Aí o contato cola. É isso aí. Tem vários vídeos aqui. A gente só acaba não ficando falando sempre a mesma coisa. Porque tem vários vídeos aqui. Onde já tem tudo isso que a gente sempre tá fazendo por aqui. Eu nunca tinha mostrado aqui, né? Num vídeo assim. Acho que eu não mostro assim a noite. Com essa luminária assim acesa. Olha que legal que fica. Dá um aconchego. Que é o... As luzinhas amarelas. A gente que fez também, tá? Essa luminária aqui também tem. Passa a passo aqui no canal. Vou deixar aí na descrição do vídeo. E passando aí na tela. Só clicar aí que direciona pro vídeo. Mas não sai agora não. Primeiro termina esse vídeo que você vai. Fica ligadinho. Mas não sai daí não. Como é que é o nome dele? O Brennilson. O Brennilson. O Robson assistiu um canal de um rapaz muito legal o vídeo dele. Aí ele vai ver se fica ligadinho. Mas não sai. Fique ligadinho. Fica ligadinho. Mas não sai daí não. Fica ligadinho. Mas não sai daí não. Aí depois quando ele terminar ali ele vai passar a cola lá na fita. E quando for colar eu mostro pra vocês. Gente eu gosto de passar duas demões de cola no MDF. Porque o MDF absorve bastante cola. Então se tu der uma demão só de cola. A cola não fica consistente o suficiente pra... Pra colar bem, né? Eu gosto de passar duas demões. Espera secar uma e depois passar outra, né? Isso. A primeira demão seca bem rápido. É, o MDF puxa. Porque o MDF tá seco, né? Então ele absorve rapidinho a cola. Tu falou daqui também? Do espaço daqui? Não. Aqui o espaço daqui não veio até aqui na janela, gente. Porque aqui a gente vai colocar uma peciana depois. E aí tem precisa desse espaço pra peciana correr ali, tá? Senão a peciana ia correr aqui dentro. Ficando um espaço assim aberto. Ou então ia pegar na madeira. Aí aqui a gente deixou assim mesmo. Aí tá desfocando aqui por causa de... Da luz. O Robson acabou não mostrando pra vocês com o que que prendeu ali, né? Na parede. É com suporte invisível. É isso aqui, ó. Eu achei que ele tivesse mostrado. É isso aqui, ó. Aí isso aqui prende lá na parede. No caso faz um furo na parede pra essa parte aqui encaixar lá. Um buraco assim. Aí essa parte tem que encaixar lá. E faz outros furos aqui. Que é onde vai botar a bucha. E isso aqui. Isso aqui é só o furo mesmo da parede. Não precisa botar a bucha nem nada. Faz um furo onde isso aqui vai encaixar. Aí aqui onde vai pegar o parafuso tem que ter o furo. Você faz a marcação na parede. Fura, coloca a bucha. Aí vem com o parafuso. Encaixa isso aqui. E parafusa isso aqui. Aí ele fica assim. Aí fica bem firme lá. E aí faz o buraco na madeira. Onde vem a madeira e encaixa. Aí o buraco na madeira tem que ser desse tamanho aqui, ó. Ele vem... Entra essa parte aqui todinha. Aqui, ó. Esse aqui é o velho que o Robson tirou de lá. A madeira antiga que tava lá. Aí o furo onde encaixa aquela peça. E aqui é o furo onde parafusa. É porque acho que aqui eu não vou conseguir colocar. É, tem uma parte do rebaixo. É, aqui, ó. Aí faz assim. E essa parte aqui é porque essa não é daqui. Tá vendo? É porque as tem medidas diferentes. Vira ao contrário. Deixa eu virar pra ver se encaixa. Encaixou. Tá vendo? Aí essa parte aqui, ó. Tem que ter esse rebaixo. Mas a parte maior foi dentro da madeira, viu, amor? Pra essa parte aqui encaixar assim, ó. Eu sei. Eu botei pra mostrar pra eles como que era. Porque a grande não ia entrar. É. Não ia entrar aqui. Só dando umas porradas nela. Mas é assim, tá, gente? É porque tava mostrando pra mostrar pra vocês. Tá vendo? Aqui não vai, ó. Aí, num caso, essa parte aqui vai ser parafusada lá na parede. Isso aqui vai estar pronto. Lá você vem só com a madeira e encaixa aqui. Já foi passado cola aqui na fita, tá? Já tá sequinho, ó. Ó. E aqui também já tá seco. Aí é só encostar aqui agora. É importante apertar também, gente. Como eu faço dinheiro aqui. O próprio MPF, você aperta que é pra cola aderir bem lá na onda. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. Se inscreva no canal. 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 A gente resolveu continuar com o armário naquela parte onde ficava a prateleira. A gente vai fechar ali porque já tem nicho, outras partes abertas do outro lado. Aí com aquela prateleira aberta lá, que a minha intenção era colocar plantas ali, bastante plantas. Mas mesmo eu colocando as plantas, eu já coloquei. Eu não acho que fica legal porque acaba ficando muita coisa aberta. Eu acho que o ambiente fica muito poluído. Tem nichos de um lado, prateleiras do outro. E a gente resolveu fechar aquela parte ali com o armário. E vai ter só um cantinho assim, um nichozinho bem pequenininho no cantinho. A gente vai colocar uma plantinha pendurada do jeito que eu queria ali. Vocês acompanham, vocês vão ver o resultado final aí. Vão ver exatamente como que vai ficar. Vão ver o que vai ficar. Vão ver o que vai ficar. Vão ver o que vai ficar. Tchau E aí 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 Galera, a instalação desse tampo aqui, ó Você tem que cortar ele bem justinho Pra ele entre com pressão E aqui Você sempre mede assim Você pega um pedaço do emberto A mesma costura que vai ser isso aqui Coloca ele aqui em cima e risca por trás Depois você cola Um cálcio aqui Pra essa parte aqui encostar aqui Olha lá, aquela madeirinha lá atrás, ó É, não coloquei o risco de lá pra dentro, ó Coloquei uma aqui, uma no meio E a outra aqui na ponta Assim, ó, cola uma ali Aí a outra aqui E a outra aqui, ó E a outra aqui, ó Isso aqui, isso aqui pra servir de De apoio pra madeira que vai entrar ali É, e aí Ó É, e aí Próximo dia 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 Próximo dia